Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. Nosso vlog de hoje vai ser, acho que dois dias. Hoje é quinta-feira e vai ser aniversário do meu pai. Agora são, falando pro relógio, 15 pra 11. Já cumpri todas as missões da manhã. Vou fazer um vídeo depois da nossa nova rotina da manhã, mas hoje não vai ter rotina. Da manhã não, da tarde pode ser que eu mostre alguma coisa. Mas o vlog vai ser do aniversário do meu pai, que vai ser na igreja. Vou agora buscar as minhas na escola, que já tô na hora de ir. E quando eu voltar, eu converso mais com você. Já na realidade, simplesmente a descarga quebrou. É que grita, isso aqui tava cheio de água. Aí lá vai eu tirar daqui, um peso grande. Aí o papai zão lá no trabalho me ensinou a botar essa coisa aqui. Pra poder eu ligar a geral e funcionar a água da casa. Porque senão eu ia ficar sem água, até ele chegar de noite. Aí eu botei esse negócio aqui. Agora não tem descarga, né? Até ele chegar pra resolver. Esse cano aqui soltou do nada. E essa é a realidade de hoje. Vou na cozinha. Aí eu cozinhei essas batatas. Nosso almoço hoje vai ser aquela tortinha que já tem aqui no canal Receita. Eu já botei o frango pra cozinhar também. E vou agora amolecer. Vou chocar essa batata, tá bem cozidinha, ó. Bem cozidinha, tá bem cozidinha. Tá, tá quente. Aí eu vou deixar ela tipo a pastinha. Pra fazer a recebeira que a gente faz na cozinha, né? Deixa eu desligar aqui essa pia. A massinha ficou assim. Agora eu vou fazer... Eu não vou fazer a tortinha. Eu vou fazer na torta grande. Porque eu tô com pouco tempo. Ninguém tem que almoçar. Então eu vou colocar logo na bandeja. Levar pro forno agora. Uns 15 a 20 minutos. Depois eu coloco o recheio. Ficou assim. Ficou bem cremoso em cima. Porque eu coloquei creme de leite no frango. Mas tá bem gostosinho. Aí fica assim. Ela não ficou com uma tortinha sequinha. Com uma receita que já tem aqui no canal. Mas ficou gostosa. Vamos fazer o dever de casa. Primeiro da Bel. Depois daquele folgado ali. A cara da pessoa. Vai, madrinha. Senta. Bela, foca aí. Sim. Happy two. Hora de fazer o dever. Ele já fez o dever. Ele colocou o livro aqui só pra mostrar no vlog. Me diz aí o que que tu aprendeu hoje, vai. O que? Vai. Pronto. Eu perguntei uma coisa aí. Eu fiquei abismada que ele sabe. Me diz o que significa o... Unidade. O de? Dezena. O c? Centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Como é que tu sabe disso, menina? Aprendi no school. E com a minha mãe, que é a ensina mesmo. É, né? E tu, Isabela Ruth? Tá gostando da escola? Uhum. Tá legal? Uhum. É? Uhum. E amanhã na escola vai ter uma festa. Amanhã vai ter uma festa na escola. Uhul! Ela queria levar um bolo pra escola amanhã. Ela recebeu um convite de uma amiguinha. E queria levar um bolo pra festa da amiguinha. Mas ela disse que podia ajudar. Se ela lhe convidou, ela tem que dar o bolo. Quando for o seu, você vai levar o bolo. Tá certo? Tá certo. Tá bom? Tá bom. Vai, continua aí. Qual a palavra? Casa. Casa? Eita, tem alguém que vai aprender a ler. Mamãe ama tanto. E aí? Casa. Tá lindo, viu? Esse garotinho. Agora eu vejo essas letras aqui. Qual? Ow. Hum. 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 Que letra é essa? Tu sabe? E essa aqui tu sabe que é o E? A E essa aqui é qual? E E essa? Eu não sei O S E eu sei qual é essa letra aqui, ó Eu errei Esse letra aqui, ó Qual é essa? Esse é o I O I, o O, tu sabe o O? Sim Faz aí o O O I fica o quê? O I Oi Faz, sabe o U? Sim Faz aí o U O U é esse? Não O U parece com U é assim Parece com o A Mas não tem a parte de cima O Um Um cu I é Ui Pronto Ui Ui Agora já são Duas e meia Já estão alimentados Já fizeram o TV de casa A Bel agora tá aqui do meu lado O computador E a Bel tá assistindo TV O desenho dela Patruda canina E eu tô aqui no quarto Aí peguei o celular Pra continuar o vlog Eu lembrei agora Que não tirei a sobrancelha E que tenho que tirar Eu vim te mostrar O meu look da noite Ontem eu fui lá na Ju Lá na JJ Conceitos Naquela loja que eu mostrei Num vlog Vou botar aqui em cima Esse vlog Pra você ver E eu trouxe um look De lá Olha só Essa blusa Bem lindinha A manguinha dela é bem Babadinha E essa saia preta Não consegui mostrar muito bem Mas aí daqui a pouco Já é a noite Aí eu mostro Esse look E me lembrei Que tenho que tirar a sobrancelha Vou já tirar E deixa eu falar uma coisa também Que eu não comentei Em nenhum vídeo E eu não quero fazer um vídeo Só sobre isso Vou falar nesse vlog Caramba Se alguém perguntar depois Eu falo em outro vídeo Mas Lembra que eu comentei Que eu ia vender meu violão No vídeo Tá com Uns dias aí que eu fiz um vídeo E eu comentei Que eu ia vender meu violão rosa Porque eu queria um violão melhor Pra gravar vídeos melhores Só que A nossa vontade Não é vontade de Deus Eu que pensava assim Eu vou vender o violão Pra Ou comprar um violão bom depois Que ia ter que comprar depois um melhor E pra comprar um material escolar Que estava faltando Os livros As coisas Mas como Deu tudo certo Aí eu disse assim Não, não vou mais vender meu violão não Esse violão ele tem mais Cinco anos Ele tem cinco anos Foi Quando a Bel nasceu O papai não trouxe pra mim Ele trabalhava na loja de instrumentos Já Aí ele trouxe os violões pra mim Então ele é um xodózinho da gente Eu gosto muito dele Ele não tem um som muito bom Muito potente Deixa ele tá aqui Ele não tem um som muito potente Mas eu gosto dele Entendeu? Eu tenho assim Um apego a ele Sentimental Porque Eu tava De resguardo da Bela Bela tinha menos de um mês E eu tinha um som De ter o meu violão E eu nunca tinha possuído um violão E ele trouxe logo um rosa Então tá com os dias Que o papai não tinha Uma dívida Um amigo dele Tinha uma dívida com ele E não tava podendo pagar Aí ele tinha um violão lá Ele disse assim Zé, tu quer o violão? Se tu quiser eu vou Pode pegar o violão Aí o Zé foi pegar o violão E o violão é muito melhor Do que o meu Eu até gravei vídeo com ele E ele tem um som muito bom Pra gravar vídeo O papai não gostou do som E eu não vou precisar vender meu violão Uma pessoa apareceu esses dias Querendo comprar Meu cabelo tá horrível Uma pessoa apareceu Querendo comprar o violão Mas eu não tô com vontade de vender Não tô mesmo sentindo de vender Porque o propósito de vender Era pra comprar material Ou comprar outro violão melhor Como o violão melhor já chegou E o material também O que faltava na escola Ai meu Deus Eu acho que não tem necessidade De vender meu violão rosa Eu não quero vender Assim, eu não sou apegada A coisas e materiais Só que esse violão Tava assim Na mão de Deus Se é pra vender Vende Mas como já resolveu a situação Eu acho que eu não vou vender Eu acho que eu não vou vender não Tá, eu não tô ainda assim certa não Tô orando Se for de vender Eu vou vender Mas a Bel não quer que venda Ela disse que é dela o violão E... Tô pensando e orando E já disse a ele Vou vender só se Deus mandar Se eu não mandar eu não vou vender não Não precisa mais vender O que tinha de ser feito Já foi feito Eu não gosto de estar vendendo Minhas coisas não gente Gosto não Gosto não Eu acho que quando Deus Ele nos abençoa Ele abençoa Pra gente É... Ter e dar Eu gosto de dar Não gosto de vender não Ou pra dar eu dou Mas pra vender assim E porque dinheiro vem Dinheiro vai A gente tem mania De vender as coisas A gente acaba sem nada A gente tem que aprender A valorizar O que a gente tem O violão Como eu já falei Era algo que tava necessário Vender Mas como não é mais necessidade É... Eu alongo muito a conversa Mas é porque eu tava querendo conversar sobre isso Porque... Vocês iam ver o violão Acho que vocês já viram O violão que é azul Depois eu mostro ele E vocês iam perguntar Que violão era esse Então eu tô explicando Que o violão É um violão novo Que a gente agora ganhou Foi dessa dívida E agora nós temos Três violões É o meu violão O violão do papaizão Que é esse E o violão Beige Do Berguinho Tem até que arrumar Um lugar pra eles O meu rosa Tá aqui no quarto E os outros Tão lá na sala Eu tenho que colocar A coxina da sala Que eu ainda não coloquei Acho que eu vou colocar Daqui a pouco Mas esse vlog Vai ficar gigantesco Acho que eu vou gravar Só hoje Não vou gravar amanhã não Vai dar certo Eu vou tirar Minha sobrancelha Não vou mostrar aqui No vlog Porque eu já mostrei Em outros vlogs Então você volta aí Que você vai encontrar Vlogs que eu fiz Minha sobrancelha Eu mesma que faço Minha sobrancelha Então eu vou agora Dar uma ajeitadinha nela E volto daqui a pouco As roupas Tá tudo aqui já A da Bel Do bag A calça da Bel A calça do papaizão E a minha roupa Estou improvisando aqui Uma tábua de engomar Pra engomar as roupas E vamos lá E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prontinho. Roupas engomadas. Agora é só a gente se vestir. Esperar para a paizão. E assim ficou meu look. A saia. A blusa. Olha, tem uma manguinha. E babadinho. E a saia é lápis. E um tecido que estica. Essa roupa é lá da loja JJ Conceitos. Já tem o blog aqui no canal. Do jeito que eu fui lá conhecer a loja. E pasmem. O preço desse look. R$70. A blusa R$35. E a saia R$35. Lindo, não é? Veste super bem. Olha só. E vou com esse sapato. Eu nunca sei falar o nome. Ele tem um saltinho dourado. E. Pronta. Esperando papai agora. O Bé que tá lá fora com a Bela. A Bela se zangou. Porque dormiu tarde, né? Aí teve que se arrumar. Mas tá zangada lá fora. Não quer aparecer. Mas vai dar certo. O inverno interesse. O amor é minha voz. Mas eu não vou te perder. Você faz o seu lar. O que vai se ajoelhar. Você é o meu que está dentro. Mas não vai se não vai se trocar. Você é o meu som do mar. Sua vida está no sábado mar. Você é o meu sonho. Quando eu digo para a lua. Sua história. Na glória. Para o anjo voltar. Para o anjo voltar. Para o anjo voltar. Para o anjo voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL